As mulheres dessa festa podem vir de cacatão As mulheres que estão aqui, os homens se apaixonou Mulher lhe derrubar, nas festas de raquejar Pode chamar, chamar o que é porra aí É a pisadinha mais dessa do meu senhor, menino Logo pra cima que eu chamei, menino Eu disse um vaque não chegou Eu disse um vaque não chegou Um vaque não chegou Logo pra cima que eu chamei, menino Eu disse um vaque não chegou 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 Agora joga pra cima, pra chanteir, torta, cura, brilho Por isso o raqueiro chegou O raqueiro chegou O raqueiro chegou Se tem mulher eu vou Por isso o raqueiro chegou O raqueiro chegou Toma a cara pra voltar a fazer calor O raqueiro chegou Então pensa o que, deixa que ser Não vai dançando, não será que eu Chega pra cá, se juntando Não vai dançando Não vai dançando Não vai dançar Boa certificate Aqui eu não tô reclamando Claro, né porque eu 짜igo nós Chaco-la meu Álou pra mim chegou o depósito Álou pra mim chegou Álou pra mim chegou dodô Seu congel dedo, cadê o depósito Álou pra mim chegou dodô Álou pra mim chegou dodô Álou pra mim chegou dodô Seu comgel dedo, cadê o depósito Hoje o meu pai quer me fez assim, me esporta a glória, parei querido, pra minha fala, agora vem, se conheci o meu filho de doutor. Hoje o meu pai, pra se lado de vaca, me maté, tá? Hoje o meu pai, se conheci o meu filho de doutor. Hoje o meu pai, pra se lado de vaca, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté. Hoje o meu pai, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté. Hoje o meu pai, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté. O que é a pesada do processo? E a minha galera, a porta é furadinha O tocador diz que quer comer Daqui a pouco, o tocador, tu bebe uma Calma, calma, calma Chora o brazinho, daqui a pouco Meus parceiros, o maquilo E seca a porta a porta Aqui a galera toda marcando a presença com nós Tá só começando a festa lindo, maravilhosa Caminho velhado E aqui só tem mulher bonita E cabra, rapaz, que é marcando a presença Nessa festa Eita, chamo Zé E a boquina, a boquina Estamos lá no meu ragueiro Aqui o ragueiro amanhã está em Cordeiras Nós estamos na marcha grande do mundo dominado já E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí